Fala pessoal do canal Tiago Parigiani, mais uma investigação começando aqui, mas na verdade uma análise muito importante de um caso emblemático que muitos aí jovens que estão aí vivenciando essa questão da Marielle, da questão do quem tentou matar o Bolsonaro, lá atrás teve o caso do Amarildo, né, sempre tem crimes desse jeito aqui no nosso país, acontece de vez em quando, e em 2002 não foi diferente, aconteceu com um prefeito lá do ABC, né, de Santo André, pra ser mais exato, que é o Celso Daniel, que tá nessa foto aqui, era um prefeito petista, muito promissor, né, Celso Augusto Daniel, deixou a sua namorada Ivone viúva, irmão do Bruno Daniel e mais outros quatro irmãos, né, em 2002 teve esse assassinato. Celso Daniel, ele entra na política em 1982, faz a primeira campanha e ele vira, escolhe, né, o PT como partido de esquerda por conta do militarismo que imperava no país na época da ditadura e tudo mais, e ele começa a se interessar pela política, ele é eleito prefeito em 1988 e reeleito também em 1996 de lavada, ele virou uma espécie de unanimidade lá no ABC em Santo André, sendo até convidado aí pelo Lula pra ser coordenador do plano de governo, com muita chance de ser o ministro do planejamento do futuro presidente Lula, então ele não era eleito, né, ele se elegeu antes do Lula. E aí o Celso Daniel, numa bela noite, foi sequestrado e posteriormente, acho que dois ou três dias depois, encontrado morto com seis tiros, né, inclusive tiros no rosto, mostrando que realmente era pra matar esse prefeito tão querido ali da cidade de Santo André. E até hoje não se tem uma resposta, ou até hoje não se tinha uma resposta, o que a gente vai saber no final aqui dessa série de vídeos que a gente tá criando, porque a gente fez uma análise de um documentário feito, que se chama Quem Matou o Celso Daniel, do Globoplay, né, feito ali jornalisticamente, ouvindo várias vertentes, tem gente que fala que quem matou o Celso Daniel foi o Lula, um documentário, Lula e José Dirceu, é dito, né, dessa forma, é uma deputada que coloca essa situação, e outros atribuem a um amigo do Celso Daniel, né, e outros mais céticos, menos céticos em crime político, acreditam que tenha sido uma outra história. E a gente vai trazer essas três histórias ao longo desses pequenos vídeos que eu vou fazer aqui, quero aqui o seu comentário, tá, quero aqui a sua interação, o seu joinha, se você busca as verdades que esse país aqui não mostra, a gente tá cutucando essas feridas. Quero o seu comentário, o seu joinha e principalmente se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra você tá com a gente durante toda essa videoanálise. Eu não vou colocar aqui trechos do vídeo, não, vou fazer uma coisa bem enxuta, porque eu já me matei pra assistir, foram oito horas, mas oito horas muito gostosas de bons conteúdos e principalmente com boas respostas, né, é uma história de idas e vindas, se você acha que a fake news é nova, você vai entender aqui que esse caso já teve muita fake news, já teve muito vai e vem, muita gente querendo aparecer, né, assim como hoje acontece com o caso Adélio, hoje acontece, aconteceu com o caso Marielle também, não é? Então vamos tentar entender, o que que acontece? É... 18 de janeiro de 2002, 18 de janeiro de 2002, o que que acontece? O Celso Daniel tava na casa dele lá, tranquilo, com a Ivone, a namorada dele, de repente ele recebe um telefonema do Sérgio Gomes, Sérgio Gomes tinha sido ex-assessor dele, era, trabalhava na área de segurança particular, né, e aí era um cara que o Celso Daniel se sentia muito à vontade, e aí eles chamaram, ele chamou, né, na verdade o Celso Daniel pra um jantar, eles foram jantar, nesse jantar, pelo que mostra no documentário, muito descontraído, o Sérgio paga a conta, dá uma gorda gorjeta pro garçom que serviu ali pra eles um vinho, o Sérgio um baita de um fumante, fumava um atrás do outro, o Celso Daniel ali, tranquilo, deram risadas, pegaram o carro, uma Mitsubishi Pajero, e foram embora, né, esse jantar ocorreu aqui na capital, o Celso Daniel se, se, né, veio pra cá, não foi no ABC, o vídeo mostra ali lugares parecidos com a Paulista e tudo mais, no meio do caminho de volta, a Pajero do Sérgio, automática, é fechada, blindada, é fechada por dois carros, é fechada por um, o outro carro para na frente, e os bandidos já descem atirando em direção a Pajero, principalmente do lado do Sérgio, né, como se fosse pra matar o motorista, é, no desespero, o Sérgio enrosca, é um, era um carro automático, mas era antigo, né, no ano 2000, ele tinha dois câmbios, ele esbarra em um dos câmbios, e esse carro que é automático, que é só você pisar num acelerador para andar e no freio para parar, ele simplesmente empaca, ele fica desengatado, como se fosse um carro com a marcha desengatada, mas como acontece isso num carro automático? É isso que a gente vai explicar aqui ao longo da nossa análise. O carro enrosca, não anda nem pra frente, nem pra trás, e no desespero, e é aí que gerou um monte de situações, o Sérgio disse que o carro tinha problema, que abria a trava automática sozinho. No desespero, Celso Daniel sai do carro, sai do carro, e aí fica aquele embrólio, dois ou três episódios, mas o Sérgio abriu a porta, tava com problema na trava, o carro é periciado, olham, avaliam, não tinha problema nenhum na trava, não tinha problema nenhum no câmbio. Sérgio se torna o principal suspeito de ter levado Celso Daniel pra uma encruzilhada. E aí, começa uma análise dos interesses do Sérgio pra fazer isso e tudo mais, mas a gente já vai chegar lá. Celso Daniel sai do carro, abre, abre, destrava sua porta, sai, o bandido pega, rende ele, leva pro cativeiro. Vão procurar, acham um bar, acham o carro, que era uma blazer verde queimada num campinho de futebol, e na sequência, encontram Celso Daniel, dia 20 de janeiro de 2002, na favela Juquitiba, né? Favela Juquitiba, o corpo foi encontrado com sete tiros e uma controvérsia muito grande. A cueca de Celso Daniel estava ao contrário. Isso perdura por praticamente seis episódios da série. O médico legista falando que que tava ao contrário, uma série de divergências e você fala, ah, meu, foi o Sérgio. Tudo leva a crer que foi o Sérgio Gomes que fez com que o Celso Daniel fosse morto. Tá aqui a foto do Celso Daniel, né? O Sérgio é esse aqui. O Sérgio é esse aqui, ó. Tem um pequeno vídeo ali. Aqui em 2003 repercutindo, isso aqui é um outro bandido. Tá aqui, ó. Aqui é a lista dos sequestradores. E aí você fica assistindo documentário querendo falar, caramba, a gente precisa do depoimento do Sérgio, né? A gente precisa do depoimento do Sérgio. Aí todas as pessoas, as pessoas abaixo listadas foram procuradas e optaram por não fornecer informações nem ter envolvimento com essa série audiovisual. Nem ter envolvimento. Outras pessoas colaboraram com a série e optaram por não gravar entrevista. Cumprindo a boa prática jornalista, seus nomes não foram citados. Sigilo de fonte. Quem não quis participar? Antônio Palocci, Domingos Paulo Neto, Elisabeth Sato, Hermes Rubens Siviero Jr., Luí Vinafio Lula da Silva, Maurício Correale, Adriana Pugliese, que ela é citada num determinado momento, Cleilson Gomes da Silva, Eduardo Luiz Corrêa, Elcide, Itamar Messias, Ivan Rodrigues, João Francisco Daniel, José Edson da Silva, Marcos Bispo dos Santos, Rodolfo Rodrigo de Oliveira e o Ronan Maria Pinto, que é um dos principais acusados também, não quiseram participar. Então, aí fica a investigação em cima do Sérgio, em cima do Sérgio, muito batendo, vai o carro pra perícia, o Sérgio começa a entrar em depressão e você fala, ah, foi ele, cara, foi ele, tudo leva a crer que foi ele. Mas por quê? E aí começa a mostrar que o Sérgio, ele tinha um envolvimento com esse Ronan Maria Pinto, que era um empresário lá de Santo André, jornalista, dono do diário do grande ABC e ele fazia, o apelido dele era Sombra, né? Ele fazia, ele tinha ligação com empresários ali do ABC e ele ficou sabendo que existia um esquema de, meio que de caixa dois, né? Pra questão ali de eleitoral e tudo mais. Todo mundo fala que o Sérgio Daniel jamais toparia um esquema desse, até que um dia o irmão do Sérgio Daniel vai no programa Roda Viva, que é o Bruno, e fala que talvez Sérgio Daniel não fosse tão honesto quanto o pessoal imaginava, né? Ele fala, depois ele no documentário mesmo fala, eu me arrependo do que eu falei porque eu não tava preparado pra ser sabatinado por jornalistas. Mas assim, minha opinião, política, né? Um político, né? Um político, né? Acostumado com a popularidade e aprendeu a ganhar eleições, foi polido, né? Pelo pessoal do partido ali, até a sua própria ex-mulher fala que o Sérgio Daniel não sabia nem falar, né? Que ele ia na feira e não comia a coxinha, não fazia aquela popularidade toda que um candidato precisa. Ele foi lapidado a ganhar. Então, chegasse ali o José Dirceu, que era o tesoureiro do partido, o próprio Lula, que convidou ele pra ser coordenador, ele falasse, ô Celso, pra ganhar a eleição precisa ter um fundo, né? Nesse fundo pode ter doações e tudo mais, que é a questão que o PT sempre foi acusado, né? Por fazer esses caixas dois de campanha. O Celso talvez não aceitaria, mas também o Celso também não rejeitaria, né? Como um político, que era, ele virou um político, especialista, vencedor, tá crescendo, tá na ascendente, é assim que as coisas funcionam no partido. Então, passa no documentário que ele também poderia ter sido conivente com essa situação. Eles começam a desmantelar a quadrilha, descobrem os sequestradores e encontram essa ficha técnica maravilhosa aqui. Então, ó lá, os sequestradores. Itamar, John, Alemão, Monstro, que é o líder, o Ivan Rodrigues da Silva, e o Bozinho e o Marquinhos. Essa é a primeira lista que eles prendem, esses daqui. E outros membros da família, da quadrilha, mas que não tiveram envolvimento direto, né? Serginho, Cabeção, Kit, Cara Seca, Sapeco, Cara de Gato. E legal, esse cara de gato tava envolvido sim no dia. Os outros aqui participaram do plano, não foram até o carro, e depois vai surgir mais pessoas aqui. Aí tem reportagens aqui do César Trale e tudo mais. Aqui é um caroço no angu que aparece. Vamos ver a reportagem do Trale aqui. Olha o Sérgio aí. Olha o Sérgio aí. Legal, né? Então, isso é a história do Sérgio, que ele conta a primeira versão. Ele conta que abriram as portas. Depois, entrevistada, a esposa do Celso, a ex-esposa, diz que é possível, sim, o Celso ter aberto a porta. Pelo perfil dele de conciliador, de político, de conseguir convencer, assustado pelos tiros no carro, é possível, sim, que ele tenha aberto a porta. Então, a gente começa a apurar essa história aqui. Se você gostou desse vídeo, que é a conclusão, a gente vai fazer o segundo episódio, pra não ficar um vídeo muito extenso, muito grande. Temos as três hipóteses da situação aqui. Você vai concluir qual é a hipótese verdadeira, tá? Foi crime político? Foi um crime urbano? Quem foi o mandante? Você vai ter as três respostas aqui, eu garanto pra você. Então, deixa o seu comentário, tá? Continua acompanhando a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você receber e, principalmente, valida o vídeo com o seu joinha. A gente vai voltar com esse tema aqui, tá? Por enquanto, você já viu o principal suspeito, análise aqui da série, da Globoplay, quem matou Celso Daniel, tá bom? Nesse resumo que eu fiz aqui, são praticamente os quatro primeiros episódios da série, tá? Aqui, quem tá falando no vídeo pra gente encerrar, é o advogado do Sérgio, tá? Que consegue, no futuro eu vou falar pra não dar spoiler, mas é um cara que ajuda muito a elucidar essa questão aqui do Sérgio culpado ou não. Eu não tinha pra passar uma ideia de porte. No depoimento, o senhor disse que as portas se destravaram seguidamente e que o senhor, a cada destravamento, procedia no travamento das mesmas. Olha como ele titubeava. A primeira vez que ele puxou a porta, eu puxei e tentei trabalhar e não consegui. É muito rápido, é impossível. E a minha estratégia aqui nesse caso foi a mais fácil possível. Fale das artes. Certamente, eu não terminei nada. Eu não tenho nenhum dia, uma hora. Eu não vou estar nada. Eu não terminei nada. Ao mesmo tempo que você via uma pessoa suspeita, você via uma pessoa despreparada. O que coloca o Sérgio como um grande suspeito é um áudio que foi vazado dele, e consta nos autos do processo, que alguém liga pra ele e fala você viu o que estão falando? A imprensa toda tá me culpando. A gente precisa armar alguma coisa. Poxa, esse termo armar alguma coisa foi de uma infelicidade absurda pro Sérgio, né? E ele vai pagar essa conta ao longo da nossa videoanálise que a gente vai seguir fazendo nesse próximo vídeo. Você não perde por esperar. Eu prometo colocar na sequência, tá? Não quero te prender muito aqui. Só não quero fazer vídeos muito longos. Então esteja com a gente que vai valer muito a pena e você vai sair daqui com a resposta de quem matou, Celso Daniel. E aí E aí E aí E aí